Campo Grande já tá nos chamando? Direto dos estúdios... Opa, não é estúdio não, hoje é terça, tô perdido, hoje tem sessão lá na Assembleia Legislativa. Meu amigo Gerson Vassouf está lá preparado. Grande Gerson, o que foi a pauta hoje aí entre os deputados estaduais, meu amigo? Bom dia! Bom dia, bom dia pra vocês, bom dia pra todos aí em Três Lagoas também. Vamos falar aí, vou dar pra vocês primeiro um breve resumo sobre a sessão dessa terça-feira aqui na Assembleia Legislativa e também vou falar sobre uma pauta da Fama Sul que eu acompanhei mais cedo antes de vir até a Assembleia. Bom, falando primeiro sobre a sessão, hoje nós tivemos uma sessão aí com quatro projetos votados pelos deputados, tá? Então foram quatro projetos votados hoje, quatro projetos aprovados e eu vou falar pra vocês quais foram eles. Em segunda discussão, foi aprovado um projeto de lei do deputado estadual Júnior Mocchi, do MDB, que institui o Dia do Biólogo no Estado aqui de Mato Grosso do Sul. Se essa lei for aprovada, então, e sancionada pelo governo, esse dia, então, do Biólogo aqui em Mato Grosso do Sul será comemorado no dia 3 de setembro. Ainda falando sobre os projetos, em primeira discussão, foi aprovado um projeto de lei do deputado Niano Razuck, do PL, que trata sobre diretrizes para o estímulo do turismo acessível e inclusivo para pessoas em Mato Grosso do Sul. Então, aumentando aí a acessibilidade no nosso turismo no Estado. Bom, também em discussão única, foi aprovado um projeto de autoria dos deputados, em memória do deputado Amarindo Cruz, do PT, e também de autoria do deputado Pedro Kemp, que declara de utilidade pública estadual a Associação dos Produtores Públicos da Aldeia de Água Branca, no município de Neuac, aqui no interior do Estado. E, por último, foi aprovado em redação final um projeto de lei do deputado Antônio Vaz, dos Republicanos, que institui aqui em Mato Grosso do Sul a campanha Gravidez Segura e Prevenção à Síndrome Alcoólica Fetal. Bom, essa proposta, ela tem aí o objetivo, né, de orientar as mulheres aqui de Mato Grosso do Sul sobre os riscos da ingestão de bebidas alcoólicas durante a gestação, que podem aí resultar em várias consequências relacionadas ao desenvolvimento do feto. Então, esses foram projetos aprovados hoje aqui na Assembleia, quatro projetos, uma sessão tranquila hoje aqui na Assembleia e também muito rápida também. Por aqui, esse, então, é o resumo da sessão da Assembleia Legislativa. Mas também, Israel, quero falar pra vocês sobre uma pauta que eu acompanhei hoje aqui em Campo Grande, que é uma pauta importante pro nosso meio ambiente aqui. Nós vimos aí, na semana passada, o governador do Estado, Eduardo Rídeo, assinou um decreto aqui em Mato Grosso do Sul, um decreto de emergência ambiental pro nosso Estado. Por quê? Porque a previsão dos especialistas, meteorologistas e demais profissionais é que aqui em Mato Grosso do Sul nós vamos ter um período de seca intenso. Então, essa seca, junto com aí, né, o aumento do calor, as altas temperaturas, a gente sabe que podem sim vir muitos incêndios, muitos focos de calor no nosso Pantanal. Então, já pensando nisso, justamente na prevenção, nós tivemos esse decreto assinado pelo governador na semana passada e hoje, lá na FamaSul, foi, então, iniciada, a FamaSul, que é a Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul, foi iniciada a 12ª campanha de prevenção e combates a incêndios aqui em Mato Grosso do Sul. É uma iniciativa da FamaSul, também da Reflora MS e também do Corpo de Bombeiros Militar aqui de Mato Grosso do Sul, que é quem age nesse combate aos focos de incêndio quando eles acontecem. Bom, o tema é prevenir e combater. Essa é a 12ª edição e aí tem o objetivo de sensibilizar as populações rurais e urbanas sobre os riscos e impactos sociais, ambientais e econômicos que os incêndios florestais podem gerar. E por lá, Israel, foram passados para nós da imprensa alguns dados também, tá? Só para a gente entender a importância de campanhas como essa e também do decreto, enfim, só para a gente entender um pouquinho da importância de agir na prevenção de combate de incêndios aqui em Mato Grosso do Sul. Em 2022, foram registrados 2.368 focos de calor aqui em Mato Grosso do Sul, isso em 2022. Já no ano passado, em 2023, esse número quase duplicou. Foram 4.700 focos de incêndio aqui no nosso estado. Então, a gente vê aí que esse número realmente duplicou aqui em Mato Grosso do Sul e vê a importância de continuar agindo nisso. Em 2022, foram 500 mil hectares foram queimados aqui em Mato Grosso do Sul. Já no ano passado, em 2023, esse número passou aí de mais de 1 milhão de hectares queimados no nosso Pantanal. Então, a gente sabe da importância de agir nessa prevenção, por isso vem essa campanha também da FamaSul e o Corpo de Bombeiros, inclusive, já está atuando e ajudando nisso, indo até as propriedades rurais, conversando com os produtores, não só eles, mas também com toda a população, porque a gente sabe que qualquer incêndio, qualquer foco de calor pode acabar virando uma grande queimada e aí acaba consumindo a nossa vegetação, o nosso bioma aqui em Mato Grosso do Sul.